Yo, zoonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre as notas de atualização 12.9, que é a atualização que vem pro Liga Flash semana que vem e que vai trazer 3 reworks. Mano, 3 reworks é muita coisa, né? Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Agradeço aos membros do Laboratório que tem apoiado a gente financeiramente e feito a gente continuar aqui no canal. Então muito obrigado de verdade por todos vocês que têm ajudado a gente. E vamos agora ver o que vai mudar nessa atualização, né? Infelizmente já é 11 horas da noite e o Riot Foson fez a postagem muito tarde, né? Mas tudo bem, acho que dá pra gente comentar. Vamos lá. Buffs vão ser poucos, mas um desses buffs eu gostei bastante, que é o seguinte. O Reckoning vai ganhar mais escalonamento do Q dele. 5%, pouquíssima coisa. Vocês nem vão notar a diferença e é baseado no dano base do campeão. Ou seja, é só o dano que o campeão tem até o nível 18. Porque se você contar itens, não vai estar somando no Q dele, infelizmente, né? O W do personagem vai ter menos tempo de recarga. De 18 para 14 segundos isso realmente faz diferença. O Varus quer o buff que eu gostei. A Riot já sinalizou que ela tá voltando com o Varus AP e eles estão bufando o Varus AP novamente. A passiva do campeão, que na minha opinião é uma das piores passivas do jogo, que a Riot poderia fazer uma atualização, inclusive, tá na hora de eu fazer um novo vídeo sobre as piores passivas do LoL, né? Eu vou fazer um vídeo aí sobre as passivas mais esquecíveis. Eu acho que a do Varus é uma dessas daí. Pra quem não sabe, a passiva do Varus, quando ele mata uma tropa, ele ganha um buff de velocidade de ataque. E quando ele mata um campeão, ele também ganha um buff de velocidade de ataque. No caso, esse buff é de 10% a 20%, mais 15% de bônus de velocidade de ataque do campeão. Agora vai ser 20%, então vai escalonar um pouquinho mais com tropas. E pra campeões, em vez de ser 30%, vai ser 40%. Então vai aumentar bastante a velocidade de ataque que você tem quando você mata um personagem do time adversário. O que fortalece builds de on-hit, ou seja, aqueles builds AP do Varus mega loucão que eu amo fazer. E o W do campeão, que é a principal habilidade pra esse tipo de coisa, que a Riot tinha destroçado há algum tempo atrás, eles buffaram, melhoraram ela e agora eles estão buffando novamente. De 21 vai pra 27 de dano mágico por hit. Então, o W dele que aplica dano ao contato vai aumentar bastante na próxima atualização. Ou seja, vale a pena você upar essa habilidade e até mesmo fazer vários AP aí, né? Bom, enfim, continuando aqui com as notas. O Brawl vai ter o tempo de recarga da passiva dele diminuída de 8 e 6 segundos pra 8 e 4 segundos. Ou seja, ele vai poder atordoar mais rápido agora os adversários. O E do campeão, a resistência que ele ganha vai aumentar 15% no nível máximo. Então, isso realmente é bom. Só que eu não vejo muitos Brawls upando essa habilidade. A maior parte dos Brawls que eu conheço, eles upam geralmente o Q mesmo do personagem e depois o W, né? Se você upa o E, você vai ganhar 55% de redução de dano quando você estiver com a barreira levantada. Trash, a passiva dele, né? Agora ele vai ganhar mais AP e armadura por alma, né? Em vez de 0,75 vai ser 1 ponto. Isso é bem legal. E o W, o escudo dele, em vez de ser 60, 180 mais 1 por alma, vai ser agora 2 por alma, né? Então, cada vez que você pega uma alma de tropa ou de campeão, vai subir 2 pontos aí no escondido personagem, além de você ganhar mais AP aí que você vai ganhar. Beleza? Bom, enfim. Esse AR aqui, acho que é armadura, né? Eu acho que é armadura. Porque o Trash, se eu não me engano, ele não tem escalonamento de armadura. Então, você tem que pegar, né? Talvez eu esteja errado, não sei. Me corrijam aí quem manja de Trash aí nos comentários. Bom, o Rengar, né? Vai tomar nerf nessa atualização. O dano que ele causa contra monstros com o W dele vai ser reduzido de 85, 150% para 65, 130%. É um nerf muito pequeno. Não deve afetar muito o Rengar. No caso, ele vai ficar pior para fazer a selva, né? Ainda fica forte na rota topo. Eu sinto que a Rache está direcionando muito o Rengar para a rota topo, inclusive. O ultimate do Mestre vai dar menos velocidade de ataque. Vai dar 20% menos velocidade de ataque no nível máximo. Nossa, esse é pesado, hein? A vida da Nidalee vai cair de 570 para 540. O tempo de recarga do E da Ari vai subir de 12 para 14. Nossa, vai aumentar o tempo de recarga do Charm da campeã. O ultimate da campeã também vai subir 10 segundos o tempo de recarga. E a Renata Glass, quem que está sendo nerfada? A Renata Glass é uma campeã que a Rache lançou recentemente, que deu treta, né? Inclusive, tem poucas pessoas jogando com a campeã. E eu acho que a Rache deveria fortalecer a campeã para que mais pessoas joguem com ela. Ela não pegar e nerfar o personagem. Mas, de qualquer maneira, muita gente deve estar reclamando que a personagem está muito forte. Ou alguém jogou com ela no competitivo, ou na China, ou na Coreia, sei lá. A passiva da campeã vai causar menos dano agora. Em vez de chegar a 3,5 de dano, agora vai ser só 2% no máximo. E o escalonamento AP foi aumentado de 1% para 2% a cada 100 de AP. Então, removeram um pouco de dano, né? Mas aumentaram, de certa forma, o escalonamento da campeã. Não que você faça, né? Essa personagem, geralmente, eu acho que o pessoal não faz ela full AP dessa forma, não. Não sei. Não sei como que está os vídeos de Renata Glass, para falar a verdade. O Sion... Coitado do Sion suicida, né? Já fiz vídeos aqui falando sobre o dano que o personagem causa. A torre caiu de 100% para 40%. Logo, logo, o Sion vai bater na torre e vai curar ela. Eu não estou nem duvidando que isso aconteça. Agora, mudanças aqui sobre o Olaf, a Thalia e o Pyke. Vamos lá. O que vai acontecer com o Olaf? O Olaf vai tomar um rework na próxima atualização. Basicamente, o que vai mudar no Olaf é que agora ele vai poder ficar com o ultimate dele ligado para sempre, né? Dependendo de como ele está em combate. O W dele agora vai dar um escudo para o campeão. E agora, a cura dele vai ser na passiva, né? Então, ele não vai ganhar mais cura com o W dele. Ele vai ganhar a cura baseada na vida dele. Quanto menos vida ele tiver, maior vai ser a cura que ele vai ganhar, né? No caso, roubo de vida. Então, eles estão fazendo basicamente isso. Um resumo, um resumo, um resumo. Acho que eu vou fazer um shorts amanhã. Ensinando, né? As mudanças do Olaf. E o E do personagem, se eu não me engano, quando você mata uma tropa com ele, né? Você não perde vida. Porque o E do Olaf que solta um trovão, ele causa dano nele mesmo. Ele causa dano verdadeiro no adversário. Se você usar para matar a tropa ou o moço da selva, você não vai estar perdendo vida, né? Então, tipo, segundo a Riot... Ah, e outra coisa, né? Tipo, o seu Q, ele vai tirar a armadura do adversário. Que é uma mudança bem interessante, né? Tipo, quanto mais distante tiver o adversário do seu Q. Tipo, você jogou lá da PQP, aí tira 30% da armadura do cara. Alguma coisa assim. É uma redução de armadura que vai para todo mundo. Então, o Olaf jogou o Q na teamfight, acertou um campeão. Aí já era, mano. O cara vai tomar 30% dano aí em cima... Todo mundo vai poder causar dano. Pelo menos o personagem que seja de dano físico, né? A Thalia, eu já fiz vários vídeos aqui para falar sobre ela, né? Muita gente discutiu comigo que o Q da Thalia é em área. Eu fui ler que o Q da Thalia, ele era em área ano passado e que agora ele não é mais. Não sei de onde a galera tirou que o Q da Thalia, ele é em área. Talvez eu tenha errado alguma coisa. Talvez a Riot tenha errado alguma coisa. Mas a Riot escreveu aqui novamente que o Q da Thalia agora vai causar dano em área, ok? Então, o Q da Thalia causa dano em área. Além disso, ele cria um círculo no chão. A primeira parte do Q da Thalia, né? Que solta as três pedras, foi super nerfada. Vai causar muito menos dano. Porém, a segunda parte, né? Que é quando você joga uma pedra só. Você aperta o Q, cria o chão, né? E a sua próxima pedra vai consumir esse chão que você colocou, né? Tipo, não vai ficar para sempre aqueles círculos que ela faz no chão. Então, essa segunda pedra, por outro lado, vai ser tipo o E da Thalia. Então, ele vai causar o dobro de dano. Vai dar lentidão em todo mundo. Vai ser um bagulho meio sinistrão. Vai ser uma habilidade muito forte mesmo. O W da Thalia, no meu short que eu fiz hoje, eu esqueci de falar que ele não custa mais mana e não causa mais dano. Ele não vai causar mais dano, mas ele vai ficar mais fácil de acertar. E ele vai ser mais rápido também de aparecer. E ele vai ser maior. Então, melhoraram bastante a habilidade, tirando o dano que eles removeram, né? A passiva da campeã, você vai ter mais velocidade de movimento no final de partida, menos no começo. O E da campeã vai criar mais minas, né? Aliás, o E da campeã vai criar mais minas e se o personagem passar por cima das minas com um dash, ele vai tomar atordoamento. Ou seja, a Thalia pode jogar o adversário pra cima das minas e esse personagem vai tomar um stun. Só que as minas vão causar muito menos dano também, né? E o ultimate da campeã recebeu qualidades de vida. Ou seja, a campeã vai ter um mini dash depois que ela sair do ultimate dela. E se ela estiver em combate, ela não vai conseguir o Tá Pra Fugir. O que, de certa forma, atrapalha bastante o jogo da Thalia, né? E o Pyke, hein? Muita gente falando que isso aqui é um nerf para o Pyke da Rota Meio. Então, vamos lá. Isso aqui é uma coisa que eu até comentei, né? No vídeo que eu fiz, né? Sobre o Pyke, mas eu comentei em comentário, né? O Wright fez uma mudança e agora o Pyke, ele não vai dar mais ouro pras outras pessoas. Aliás, ele talvez dê ouro para outras pessoas, mas ele não vai ganhar o ouro, saca? Então, por exemplo, você matou um adversário, em vez de você pegar 300 de ouro, você vai dar 300 de ouro para o seu aliado e você não ganha mais ouro. Então, basicamente, é isso que acontece com o ultimate do Pyke. O Pyke ganhou uma passiva nova. Essa passiva vai fazer com que ele possa executar tropas. Que nem o Relicário, basicamente. E conforme você vai executando essas tropas, né? Tem um tempo de recarga que é 50 segundos. Eu imagino que o Wright vai mexer nesse tempo de recarga até o lançamento. E aí você vai executando e vai somando dano para a sua ultimate, que vai ter dano infinito, basicamente. Então, a partir de 8 abates ou 8 canhozinhos, né? Porque matando o canhozinho você também vai estar ganhando pontos para a sua passiva. Você vai estar causando mais dano do que você causaria normalmente com o personagem no começo de partida, né? Lembrando que isso é infinito, então você pode escalar eterno. E isso só vai funcionar quando você estiver com um campeão perto de você também, tá? Porque você... É como se fosse um Relicário passivo, sabe? O Pyke vai ter um Relicário passivo agora. Ele vai poder executar uma tropa e essa tropa vai dar dano para a ultimate dele e ele vai passar o ouro para o aliado. Ele não pega o ouro dessa tropa, por outro lado, tá? Mas é super experimental essas mudanças, tá? Tipo, isso que eu estou falando para vocês, a Wright já mudou 3 vezes e eu imagino que eles mudem de novo até o lançamento. Então, como eles estão testando, 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 pode ser que essa mudança nem vá para o jogo, né? Mas, de qualquer maneira, eles estão dizendo que eles querem que o Pyke seja um personagem da rota inferior. Eles não querem que o Pyke seja um campeão da rota meia, beleza? O Renekton, né? Vai ganhar mais vida e mais dano físico. O W dele vai ser nerfado no começo de partida, mas o nível máximo vai ser buffado e o ultimate vai dar mais dano para o personagem. Engraçado que a Wright só escreveu aqui, ela não falou o que vai ser o buff, né? Só falou que vai fazer isso aí. E tem isso que vão ser nerfados, né? O Quebra Cascos, né? Vai ser nerfado. De 20 e 60 a resistência vai ser 10 a 75, sendo que vai subir mais para o final de partida, né? Bom, enfim. E o dano bônus... Ah, caramba, mano. O dano bônus que você causa contra a torre agora só funciona com ataques. Eu imagino que funcionaria com habilidades também, então agora só conta com ataque básico, né? Bom, enfim. Então, parece ser um nerf muito pesado também. Menos resistência e o dano vai ter um cálculo diferente aí contra as torres. Eu achei meio confuso o que a Wright escreveu aqui em relação ao Pyke e o Renekton. Então, não gostei muito disso aqui que eles fizeram, não. Mas, de qualquer maneira, fico aberto aí para ver novidades, né? Que eles vão estar fazendo aí futuramente. Então é isso, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. E a gente se vê amanhã.